Pray for the Gods Um jogo que me chamou muita atenção quando foi revelado, pois nos trailers podíamos ver uma influência muito grande do jogo Shadow of Colossus. O game ficou em desenvolvimento já há muitos anos, e o nome da desenvolvedora é No Matter Studios. O estúdio é composto por 3 pessoas, e isso é algo incrível quando olhamos para a qualidade do jogo, mostrando realmente o empenho dos desenvolvedores. Sim, o jogo é um jogo indie que teve arrecadação no Kickstarter, porém para mim o jogo sendo indie ou não, o que importa é o jogo ser bom e divertido. O jogo teve acesso antecipado em janeiro de 2019, e eu não quis ver nada relevante do jogo para me ter a minha própria experiência. E enfim, o jogo foi lançado por completo em dezembro de 2021, e hoje finalmente vou poder jogar esse jogo aqui com vocês. Espero que vocês gostem e estejam animados assim como estou agora. Fala galera, aqui é o Samurai, e finalmente vamos poder jogar o Pray for the Gods. Eu estava esperando esse jogo por muito tempo, já dei uma configurada aqui nos gráficos, eu deixei mais ou menos assim, só para poder gravar aqui com vocês. Espero que não tenha nenhum problema. Novo jogo. Dificuldade normal. Bônus. Eu vou deixar do como tá galera, vamos nessa. Uou, let's go. Lembra um pouco do lore de deixar o Colossus. O circulozinho rodando, mas... Beleza, vamos lá. A humanidade está em seus últimos dias. O inverno interminável sufoca a vida no mundo. Desesperados pela sobrevivência, eles buscam respostas em uma lenda. Ela conta sobre uma ilha sagrada onde poderes divinos surgiram e prosperaram. Deixando tudo para trás, muitos navegaram para desenterrar esses antigos segredos e restaurar a ordem no mundo. Nenhum deles retornou. O frio se intensifica e não há muita escolha. Uma só vazia e infértil aparece. Mas o coro está cantando. Toquem os sinos. Toquem os sinos. Toquem os sinos. Oh, aí sim, mano. Estou muito animado para jogar esse jogo aqui, galera. Filha sonora muito boa já. Dá para ver. Parece um gigante ali. De gelo. Aquela marcação no céu, mano. Não preciso nem comentar aqui, galera. De onde que isso remete, né? Da hora. Da hora. Só de começo dá para saber que esse jogo vai ter um tom muito épico, mano. Você é louco. Ah, aqui está o nosso personagem. Modelagem. Ok. Já começamos aqui do nada. Modelagem muito boa dela, velho. Gostei muito. Beleza. Estou jogando aqui no teclado e mouse, galera. Eu vou jogar nesse vídeo aqui no teclado e mouse e talvez eu possa trazer outros vídeos para vocês. Se vocês quiserem meio que uma série aqui, eu posso trazer outros vídeos. Eu posso testar também com o controle. Deixa eu ver isso aqui. Interagir. E. Uhou. Ok. Isso aí. O I, eu acho que é inventário, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Tá. A gente tem algumas coisas aqui. Tá. Tem algumas coisas a mais aqui. Nossa, aqui acrescenta algumas coisas no status do personagem. Ok. Tá. Mas eu não vou mudar isso aqui agora. Eu não vou continuar como padrão. Por enquanto. Vamos lá. Depois eu dou uma olhada aqui lá. Correr. Já estou correndo com o Shift. Esquerdo. Aquele círculo ali de estamina do lado da personagem, galera, lembra muito Zelda. O Zelda mais recente, né? O Breath of the Wild. Que por si só é um jogo muito bom. Tá. Vamos chegar até aqui. Subir. Ah, é com o botão direito do mouse. Ok. Eu estava esperando um espaço ali, alguma coisa do tipo. Ah. Tem uma caverna aqui já. Vamos seguindo, mano. Vamos correndo. Isso no canto. Ah, tá. A parede está dando uns brilhos ali, mas é o gelo. Tal. Ok. Olha que da hora, mano. Eu acho muito da hora o jogo assim, mano. Espero que esse jogo seja muito bom. Ok. Vamos interagir com mais um aqui. Tá. Isso aqui deve ser uma dica de crafting no jogo, galera. Ah, sabia. Interagir. Ok. Equipar três. Mirar. Ok. Desequipar. Beleza. Ok. Três. Equipei. Ah. Nossa, que rápido. Tá. Ok. Aqui na parede, hein. Hum. Ah, tá. Beleza. Isso aqui já mostra um pouco do mapa. Dá o zoom espaço. Nossa, o mapa do jogo até que é grande, mano. Se a gente começar aqui, a gente pode ir para outros locais. Ok. Dar um ESC aqui para tirar, provavelmente. Vamos nessa. Porque é só tacar ali? Tá aqui. Vai? Vai. Ok. Então não precisa ter realmente aquele ponto específico para tacar isso aqui, mano. Já vai direto. Ok. Load foi rápido. Ah. Ok. Tá. Tá sendo difícil aqui, galera. Eu tô segurando o shift, mas não tá adiantando muita coisa. Que isso. Consuma alimentos para não ficar com fome. Ok. Tá. Vamos subindo aqui. Mano, é muito da hora o cenário aqui. Pode ter outro aqui. Ok. Tá. Alguém tentou derrotar uma criatura aqui. Mas ele não tem certeza se morreu. Será que vai ser... O colosso lá, mano? Que tipo, era para estar morto, mas não tá e voltou. Quem sabe. Esquivar é o alt. Ok. Beleza. Tá. A estamina foi embora. Esperar. Andar um pouquinho devagar aqui, galera. Para ver se a estamina volta. Vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Ok. Deixa cair. Será que perde vida? Não, não perde. Provavelmente não tem dano de queda, porque aqui a neve é um pouco alta. Nem tanto agora, né? Mas estava um pouco alta ali. Deve ser esse o motivo para não ter perdido vida. O que eu faço aqui? Eu taco aqui? Não. O que eu faço aqui? Eu entro aqui dentro, mano? Subir. Ah, eu esqueci que é o botão direito do mouse que sobe aqui. Ah, tá. Atacar aqui. Puxa sozinha. Atacar. Ok. Beleza. Cutscene. Beleza. Mano, que massa, velho. Olha isso. Caraca, velho. Caveira. Ok, tá. Mano, que sensação da hora de jogar esse jogo aqui, mano. Tá, vamos ver o ataque dele. Caraca, ele solta. Esse hálito congelante aí. Beleza. Tá, vamos ver como a gente poder atacar ele, galera. Não tenho certeza. Ele ataca de outra maneira? Não. Ok. Mano, eu vou chegar perto dele. Vou atacar. Não, não dá. Peraí, 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 peraí. Caraca, velho. Que massa. A música também é muito boa, velho. Eu tenho que subir aqui nele? Aqui assim? Ah, eu tenho que clicar. Ah, ok. Pra eu não perder a estamina. Uou. Eu tenho que ficar clicando com o botão direito do mouse. Soltar. Mano, como? A estamina vai embora, galera. Não vai ter como subir até ali. Não, vai, 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 vai. Sobe. Ah, mano. Tava quase. Sai, 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 sai. Uou. Ok, ok. Tentar de novo. Tentar de novo. Pula. Não, não, não. Ok. Ok. Uou. Deu tipo um glitch ali, parece. Ok. Vamos lá, galera. É tipo no shadow. Quando a gente pula... Opa, opa. Tem que ficar clicando. Clica, clica, clica. Ok. É tipo no shadow. Quando o colosso se movimenta muito forte, a estamina da gente desce bastante. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Aí. Solta um pouco aqui. Calma aí. Ah, tá. Se eu segurar o botão direito do mouse, ela fica abaixada aqui. Estilo no shadow também. Pra poder manter o equilíbrio. Vamos subir por aqui nas costas. Cara, que massa, velho. Espaço. Ah lá. Apareceu o ponto fraco dele, cara. Que da hora. Só clicar aqui. Botou direito. Atacar. Vamos lá. Espera encher. Beleza. Opa. Clica, clica, clica. Segura. Ok. De novo, de novo. Puxa. Oh, não deu tempo, velho. Ok. De novo, de novo. Puxa. Ataca. Ok. Agora eu fico clicando com o mouse novamente. Ah, que a stamina tá acabando, mano. Vamos lá. Mais um ataque, mais um ataque, galera. Beleza. E agora? Continua subindo aqui? Ah, tem outro ponto fraco ali. Eu tô conseguindo ver, galera. A gente vai conseguir subir tudo agora, né? Aff, mano. Nossa, agora perdemos vida, galera. Tá, então tem dano de queda, sim. Mas também essa altura, também, né? Tá, será que ele vai fazer um movimento diferente agora? Depois que eu acertei ele ali, ou não? Ah, olha ele olhando pra gente, cara. Que maneiro. Tem esse detalhe aqui do pé de cabra dele. Da hora. Ah, peraí. Eu acho que eu não vou enchendo essa vida agora, não, galera. Vou esperar mais um pouco. Vou tentar subir nele de novo. Calma. Ok. Esperar a stamina encher mais um pouco. Vamos lá. Pula. Segura. Não. Segura. Aê. Dá um espaço. Vamos lá, vamos lá. Vamos pelo menos chegar ali na metade do corpo dele. A gente enche a stamina por lá. Bora. Chegamos. Beleza. Pode soltar, pode soltar. Baixa. Nossa, a stamina enche muito rápido quando tá abaixado, mano. Vamos lá. Tá paradão agora. Não, mano. Aí, sobe. Aí. Ok. Vamos lá. Espaço. Mano, jogando no controle, no teclado e mouse aqui, mano, tô achando muito bom até. Achei que ia ser mó complicado, sei lá. Dá pra ir de solta. Ah, mano, eu queria encher a stamina aqui. Pera, 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 pera. Calma, calma. Solta. Dá pra encher a stamina aqui. F. Pera, enchei um pouco. Ok, segura. Vamos lá, vamos lá. Tem que ficar clicando, mano. Beleza. Descer ali pro ponto fraco dele agora no ombro. Mano, que da hora essa música, velho. Sei lá. Muito bom. Vamos lá, ataca de novo. Opa, fica clicando. Segura. Vamos lá. Mais um. Ok. Mano, esse gelo na tela aqui, mano, o personagem tá congelando já? Ah, não segurei o suficiente. Eu esqueço que tem que clicar uma vez só e depois ela vai. Puxa sozinho. Vamos lá. Aí. Beleza, já era. Tem mais algum ponto fraco? Não, 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 não. Segura. Ah, não deu tempo pra segurar. Nossa, a gente perdeu a vida. Ah, não perdeu a vida? Ok. Tá, vamos ver o inventário, galera. A gente precisa encher a vida aqui. Calma aí. Vamos usar esse consumível aqui. Achei um pouquinho. Eu tenho mais um? Eu tenho. Ok. Tá, qual é o terceiro ponto fraco dele? Realmente não sei, mano. Vamos dar a volta aqui. Boa. Caraca, é muito da hora a cara dele, mano. É a caveira. Vamos usar aqui o nosso gancho aqui. Mano, eu acho que eu vi um ponto fraco ali atrás dele. Eu acho que tem como a gente atirar o gancho lá pra subir mais rápido. Eu vou testar. Nossa, agora ele tá bem... Ele tá girando bem mais rápido do que da última vez. Agora ele tá mais, tipo, mais esperto. Olha só. Antes ele virava mó lento, mas agora quando eu chego perto dele, olha só como é que ele já vira rapidão. Pera aí, eu vi um ponto... Não dá pra tacar ali, velho. Pera aí. Ali, tem como sim, tem como sim, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, mas tá difícil. Eu devia ter que correr bastante. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Nossa, ele tá virando muito rápido. Aí, ó. Consegui. Sobe. Ok, vamos esperar um pouquinho aqui. Ah, não. É. Calma, vou esperar a stamina encher um pouco. Vamos lá. Quero saber onde é o próximo ponto fraco, galera. Eu não tô conseguindo ver, não, mano. Tô curtindo muito da música vendo isso aqui, mano. A batalha tá sendo muito da hora. Na cabeça, só pode, né? Opa, opa. Segura. Clica, clica, clica. Calma, calma. F. Subir aqui na cabeça dele, rapidão. Ah. Não, mano. Aff, mano. Perdeu muita vida. Ele se mexeu na hora. Não, mano. Mano, acho que a pessoa já morreu congelada, velho. Sem sacanagem. Olha só, começou a tossir. Nossa, a stamina tá indo embora muito rápido, velho. Vamos lá. Sobe. Ok, tá. Pula aqui. Vamos lá. Ó, a gente consegue, galera. Vamos lá. Mesmo num pouquinho de vida, a gente consegue. Sobe, sobe. A gente vai ter que parar nas costas dele pra poder encher um pouco de... Ah, mano. Calma aí, mano. Não, 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 não. Ok, solta um pouco. Ó, a stamina enche um pouco. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Ataca. Calma, segura, 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 segura. Segura. Calma. Tem que ficar clicando muito rápido, mano. Vamos lá. Mais um ataque. Não deu tempo. Não. Taca, que da hora, mano. Ataca, agora sim. Beleza, mano. Olha isso, mano. Que massa, velho. Que... 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 Que colossus da hora, mano. Sério. Esse rosto de caveira é tipo como se fosse uma boca aberta, velho. Olha só como ele morre, velho. Ah. Ele vai ficar parado ali? Ah, da hora. Ok. Ele vira literalmente uma estátua. As cinzas e tal. Massa. Que isso? E esse lobinho aí, mano? Ele vai ajudar a gente, talvez? Hum. Ok. Ah, ele está ajudando a gente, mano. Agora, resta saber se ele arrastou a gente, tipo, por quilômetros. Ou... Tipo, essa construção estava aqui perto, né? Porque não tem como um lobo arrastar a gente por tanto tempo assim. Sei lá, né? Caraca, que da hora. Mano, vocês estão gostando desse jogo, mano? Sério mesmo, eu estou querendo trazer uma série desse jogo para o canal, mano. Eu estou achando muito da hora. Trilha sonora, o colosso ali que a gente enfrentou. Incrível. A história também parece que está muito boa já. De início. Ah, ali são os outros, mano. Olha só. Derrotamos o primeiro, beleza. Caraca, que da hora. Então são sete. Ou será que tem um secreto? Ok. O que tem mais no fundo? Mano, olha isso, mano. A gente derrotou ele e fica o sinal ali no céu. Sabia, mano. É muito Shadow. Muito bom, mano. Beleza. Só falta a gente poder voltar lá. No colosso. E poder enfrentar ele de novo. Um desafio de tempo. Seria massa também. Ah, o próximo é aquele ali, ó. Já estou curioso, mano. O design do primeiro já foi muito maneiro. Ok. Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo do Pray for the Gods. Bom, de primeira impressão, o jogo está demais, mano. Música, trilha sonora que está muito maneiro, mano. O colosso que a gente enfrentou aqui foi muito da hora. O gráfico também está muito bom aqui no PC. Não sei nos consoles, mas no PC está muito bom. Nos consoles provavelmente também, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano. Se vocês gostaram bastante mesmo, deixa aquele like aí. Eu trago vídeos aqui toda semana. Se você é novo no canal, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Se vocês quiserem uma série aqui, deixem nos comentários que eu posso trazer mais vídeos para vocês. Enfrentando os outros colossos desse jogo aqui. Espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti